Olá e bem-vindo ao nosso vídeo onde vamos desbravar os segredos por trás da construção muscular. Muitos pensam que para desenvolver músculos, basta se dedicar intensamente na academia e seguir uma dieta balanceada. Mas vamos mostrar que há muito mais por trás desse processo. Inicialmente, acreditava-se que três fatores eram essenciais para o crescimento muscular. O dano muscular, o estresse metabólico e a tensão mecânica. No entanto, com o avanço das pesquisas, descobrimos nuances fascinantes sobre esses conceitos. Primeiramente, vamos explorar o dano muscular. Tradicionalmente, pensava-se que a dor e o inchaço após o exercício eram sinais de crescimento muscular. No entanto, estudos recentes apontam que esses indicativos de dano não são diretamente responsáveis pelo crescimento muscular. Surpreendentemente, é na fase de recuperação que a verdadeira magia acontece. É nesse momento que os músculos se reconstroem e se adaptam aos desafios enfrentados durante o exercício. Neste vídeo, vamos mergulhar nesses conceitos e desvendar como realmente ocorre a construção muscular. Fique conosco e prepare-se para uma jornada fascinante pelo mundo do fitness e do desenvolvimento muscular. Continuando nossa exploração sobre a construção muscular, vamos agora discutir uma mudança fundamental na forma como abordamos esse processo. As descobertas recentes nos levaram a repensar o foco de nossos treinos. Antes, acreditávamos que causar danos musculares era essencial, mas agora sabemos que otimizar a recuperação é ainda mais importante. Descobrimos que uma nutrição apropriada, um descanso adequado e um estilo de vida saudável são fundamentais para permitir que os músculos se reparem e cresçam mais fortes. Essa nova compreensão desafia a ideia de que o dano muscular é o objetivo principal de uma rotina de exercícios eficaz. Falando sobre o estresse metabólico, aquele ardor que sentimos durante um treino intenso já foi considerado um indicador-chave para o crescimento muscular. No entanto, pesquisas mais recentes indicam que métodos de treino que enfatizam o estresse metabólico, como curtíssimos períodos de descanso e séries com muitas repetições, podem não ser tão eficazes quanto pensávamos. Descobriu-se que períodos de descanso mais longos e a prevenção da fadiga muscular total podem levar a melhores resultados em termos de hipertrofia muscular. Essa mudança na compreensão sugere que o estresse metabólico desempenha um papel mais na estimulação de processos, como a liberação de fatores de crescimento e hormônios, importantes para o crescimento muscular. Embora ainda tenha seu lugar em um programa de treino eficaz, não deve ser o foco exclusivo. Por outro lado, a tensão mecânica tem se mostrado consistentemente como o principal motor do crescimento muscular. Ela se refere à força e tensão aplicadas aos músculos durante o exercício, ativando vias moleculares que sinalizam a necessidade de adaptação e crescimento. Portanto, para maximizar o crescimento muscular, devemos focar em gerar maior tensão mecânica. No próximo segmento, vamos mergulhar ainda mais fundo nessas estratégias e como aplicá-las em sua rotina de treinos. Fique conosco para mais insights valiosos. Estratégias Práticas para maximizar o crescimento muscular Chegamos à parte final do nosso vídeo, onde vamos compartilhar estratégias práticas para otimizar seu treinamento e maximizar o crescimento muscular. Essas dicas são fundamentais para aproveitar ao máximo cada sessão de treino. Priorizar o progresso em vez da dor Em vez de mudar constantemente os exercícios para sentir dor, foque em aumentar gradualmente o peso e as repetições nos mesmos exercícios. Isso garante que, à medida que você fica mais forte, você está efetivamente estimulando o crescimento muscular. Descanso proposital Descanso proposital Entre as séries, é crucial descansar adequadamente. Para movimentos compostos e pesados, vise um descanso de pelo menos 1 minuto e meio a 2 minutos. Isso permite uma recuperação mais eficiente e maximiza a tensão mecânica nas séries seguintes. Manter a forma adequada Evite cortar as repetições e mantenha o controle do peso, especialmente na fase excêntrica do movimento. Evite usar impulso e foque na forma correta para assegurar a tensão mecânica ideal nos músculos. Desenvolver a conexão mente-músculo Concentre-se em contrair conscientemente o músculo-alvo em cada repetição. Isso melhora a ativação muscular e pode levar a um crescimento muscular aumentado, especialmente na parte superior do corpo. Implementando essas modificações em sua rotina, você otimizará seu treino para o crescimento muscular máximo. Lembre-se, construir músculos exige tempo e consistência. Seja paciente e mantenha a técnica correta ao longo da sua jornada. Esperamos que tenha achado este vídeo útil. Se sim, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para mais dicas. Compartilhe com seus amigos, que também possam se beneficiar dessas informações. E não esqueça de conferir nossos outros vídeos e playlists para mais conteúdo de qualidade. Até a próxima!